repelente espiral da marca bygón você quiser comprar né eu recomendo é é um tipo de produto barato aí entre aspas é pra você poder utilizar na sua casa aí pra poder combater mosquitos pernilongos muriçocas e carapanas seria bom também se combater esse barato e formiga também seria ideal né